O CNB, o DJNB, eles são as estrelas aqui da noite, certo? Então, quando eu chamo o nome deles aqui, eu conto com o barulho de vocês, certo, mano? E a vibe. Então, agora é o seguinte. Enquanto tá pra cá, é muito barulho, para! Pasque e aplaou! Os dois são criando uma grande ameste de uma cota, certo? Igual de uma cota. Pra mim é uma satisfação poder estar aqui com vocês nesse momento histórico, certo? Tirei pro papo pra ver que começa e enquanto é o seguinte. Eu vou pedir um tema pra vocês, tá ligado? Mas tem que ver aqui com o nosso mundo, mano. Com o mundo da VGS, com o mundo dos games. Pode ser aleatório, pode ser, sabe qual é o tema? Cadeira gamer. Ou pode ser mousepad. Qualquer coisa que você pensar que tem a ver aqui com o nosso universo. Quem tem um tema aí pra nós, pra ser a primeira da primeira? GTA, GTA, pra começar fácil. Ai, mano, é meio pesado, certo? Ah, quando que começa é o Basque? O Basque que começa é uma teletemática e o tema é GTA, certo, meu mano? Você tem 35 segundos pra desenvolver o tema GTA. Todo mundo aqui já jogou GTA, certo? Então é o seguinte. DJ, só tu quer que te vá, não é certo? Só que eu conto com a vibe de vocês, família. Vamos jogar a mão pra cima e fazer aquela vibe. Porque os DJs tem que se sentir pressionado. Pra poder mandar uma rima pesada pra vocês, certo? Como que vamos? Quando o DJ deu ok, a gente começa, certo? Você vai colocar aquele beat temático pra combinar? Tenho certeza que vai fazer isso? Oh, você é louco. A bola, pra quem não sabe, campeão estadual de São Paulo. Tá ligado? Já passou por todas as MCs de São Paulo. Foi considerado um campeão do nosso estado. No ano de 2019? 2019, não é o estadual, certo? Posso que também campeão da Batalha da Aldeia há 3 anos, mano. Deveu ter histórico pra ser a do hip-hop. Fez não, foi 4 ou 5. Você não foi campeão não? Foi a final, caralho, dá 5 anos, sabe? Peço perdão. Mas, tá aí, Aré, ele que foi campeão também. Pô, puxando sardinha, mano. Pensei pra fazer uma parada ao librada. Acabei puxando sardinha pro outro lado. E aí, DJ, vamos que vamos? Solta, 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 certo? Ae, na moral, já dá mão pra cima aqui, ó. Já dá mão pra cima, já dá mão pra cima. Ei, ei, ei. Ribeiro, oh, 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 oh. É assim, ó, assim, ó. Se vocês amem essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hoppe, hoppe. Se vocês amem essa cultura, como eu odeio a dignatura, grita hippie, hoppe, hoppe. Agora sim Mas é desse formato eu já vou continuando Se o TV é GTA, o código da rima agora eu já tô montando Mas é desse jeito que eu fôto fazendo meu rap Com a rua alta igual o código do gentepec Mas a rima aqui é daquele jeitão Não é tipo GTA, é que tá realmente a visão Porque no GTA você só sai tumultuando Aqui se for ser baterista, os cara vai tá te brincando Mas tá suave, mal satisfação Chega aqui se for ter rima junto com os meus irmãos Aqui é igual game do GTA, tem que ter atitude Tem que subir e rima bem e não pode ser um noob Rimas em 3, 2, 1, rima! Ei! É assim, no computador da Acer eu jogo bem e ainda lanço os hits Pode me chamar até de CJ na Grove Street que eu peguei A bike tá aqui, marcha por ali Saí portando mano, fiz papel de MC A gente tá suave nesse rap e nem tem toque A gente sempre fecha com CJ e nunca o Big Smoke Já que aqui é só MC que é bem ligeiro Igual o computador da Acer na postura de verdadeiro E aí Esse é o primeiro rock, certo? O problema é o seguinte Ele focou no GTA San Andreas e ele no GTA 5 Vocês prestaram atenção, né? Não é por gosto de quem, qual gosta mais do jogo? Assim que ela rima, certo? Vamos lá Vale o que gostou da Cimaxe? Basque! Legal! Vale o que gostou da Cimaxe? Apolo! Apolo Azera e quem termina a conversa, certo? É claro que vai mudar o tema Quem tem o segundo tema pra nós? Certo família? Vocês vão ajudar nós, a gente tem uns temas separados Mas a gente quer a interação de vocês também Eita porra! Ae! É outro jogo esse aqui, certo? Só que esse aqui é outra modalidade pra você O tema é Mid for Speed Certo, meu parceiro avó? Você tem 35 segundos Pra fazer sua rima sobre Mid for Speed E aí DJ Lada? Que que você tem pra nós, meu parceiro? Tropa, tropa É outro jogo, mano Que que queira?! Vou Vou Oh, oh, oh Ó Tá toda nela minha primeira enquanto meus caminhos Banda pente de graçona Lezona Let's go! Que todas minas minha primeira enquanto meus caminhos Banda pente de graçona Let's go! Zona Let's go! Yeah! Vamo ki-bamo, rapaziada Que Jeitão Boa noite pra geral Vamo ki-bamo assim 3,2,1 Se você quer velocidade, se decide Que o apolo já chega, mano, e ele acride Não é daquele jeito, escutando, é tão machete Fizeram um class over, chamaram o rancuri de pole speed Aí tá fácil pra mim acelerar Cê sabe que é desse jeito que eu não vou parar Eu piso o pé fundo no acelerador E bamba aí, se a minha velocidade é no processador E assim que eu acelero, assim que eu prospero Velocidade, mano, o que eu quero Por isso que eu vou rapidão de zero a 100 Se eu que tô aqui, mano, só dá pra ninguém Sabe que é que é sem drama Eu acelero se eu tomo as roto ou sou toda mama Isso não importa e também me importa fama Se é velocidade que cês tem, então me chama Daquele jeito, uma Ferrari tanto faz Porque aqui cês sabem que eu corro mais E eu tô lembrando, não me importa fama Eu sou aí, então cena, acelero até E o carrinho de Ronyman Se a minha velocidade é em falar Se a minha gente for estige, eu já tenho Eu não me lembrei de um tem dois A gente vai correr com aquele carro Tem que ser sempre o mais velho E não é o mais automizado que ele sempre fica pra trás da pós Se tá ligado, às vezes que deixa o carro mais bonito Igual aquela rima que não arranca grito Cê entendeu, meu frô? Igual aquela rima vem sem conteúdo, mas só tem flow A voz do povo é a voz de Deus Certo na família Terceiro round neste marco Tirem o papo pra ver que começa Se vocês acharem que não é o terceiro round Esse é o ritual Vamos gritar terceiro e gritar com vontade, certo? Pode chegar mais perto pra mandar aquela vibe E também mandar aquele tema pro terceiro round Quem tem aquele tema? Fala comigo Já foi dois jogos Vou tentar pegar outra coisa agora, certo? Pesado Pesado Aê A evolução dos esportes Do esporte eletrônico Tá ligado, mano? Esse é o tema Olha esse bagulho aqui, ó Sem maldade Só olhar aqui, mano Tem uma parte de campeonato rolando Dos caras jogando E de game Tá ligado? Antes não tinha isso Não tinha essa cena Então Vamos falar um pouquinho disso O tema é esse, certo? A evolução do esporte Vamos que vamos E Vamos Ei Pega a mão pra cima Gosta Ei A gente já vê que é frente a segunda A gente vai continuar A gente vê no esporte, nenhuma modalidade compete Hoje em dia o Loucru tá ganhando mais do que o CR7 E na verdade, a gente até já vê Que hoje em dia entre jogar bola pro meu filho eu vou dar um PC Mas se a peruca, talvez esse vai ficar rico Mas daquele jeito, eu passo minha rima só nem eu não imito Mas de qualquer forma, a gente tá jogando Se eu soubesse que era assim, todo era mais bom, tá me especializando Porque na batia, videogame era só diversão Hoje em dia já virou uma função Mas é desse jeito, a gente sempre rima alto Desenrola no PC, mas aqui cima é do palco Vai acabar nessa função Acabou a rima, agora eu já vou passar de formão E aí a bola? E como são os estores, mano? Yeah, 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 yeah Aí, 3, 2, 1 A evolução é se olhar a feira nessa cidade Olha como que o bagulho aqui tá vindo de verdade Antes game eu só jogava numa lan house Rimas que não cabem ao coração Redshot que não cabem em um mouse É assim que funcionou a vida na rima Tanto também com os games Nessa disciplina Já passei madrugadas fazendo improvisação E quantas madrugadas nós não perdeu em um colujão É assim que a gente faz o flow As moedas todo mundo juntou Veio que o Brasil game show E hoje mais carro Daquele jeito, com o aconselho Fazendo rima, dominando o assunto do peito É foda Tem medo aqui ganhou dinheiro na favela Ganhando jogo sendo raiz e não Nutella Pessoas que vivem entre becos e fielas E conseguiram ganhar dinheiro através de uma tela Pessoas que vivem entre becos e fielas E os moleques que estão aqui Estão fazendo a zoeira Mas também vão passar uma visão E essa foi a visão deles Só que quem passou a visão é melhor Ae, bora no quem gostou das rimas de basquete Diferentemente, mente, mente, mente Bora no quem gostou das rimas de apolo Vixe É pra não só ir com vontade do fundo Esse é o pago aqui Bora no quem gostou das rimas do basquete Diferentemente, mente, mente, mente Bora no quem gostou das rimas de apolo Ae, vamos fazer assim, ó Faz barulho e levanta a mão Eu vou ver aqui visualizando, certo? Barulho E mão pra cima Quem gostou das rimas de basquete Certo, computado Barulho E mão pra cima Quem gostou das rimas de apolo Certo, pra mim deu bastante visual É isso? Basque pra próxima fase Certo, barulho pro apolo também Minha família Sem saudade Os moleques é muito monstro Estava aqui falando da Marataganata Do Cristal de São Paulo Muito obrigado, certo? Daqui a pouco tem Do Cristal de São Paulo